Muitas aspas, conservadores. Olha aí, Ari. Bolsonaro presenteia Milei com medalha imbrochável. Ex-presidente quer eleger senadores para reverter sua inelegibilidade. Pois não, Raniele? Pois é, esse evento no fim de semana em Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina, contou ali com a presença de representantes da direita brasileira, extrema-direita, Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, Bia Kicis, Tarcísio de Frentes, governador de São Paulo, e também o presidente da Argentina, Javier Milei, chegou aqui ao Brasil no sábado. Ele não foi recebido pelo governo brasileiro, não fez, porque isso é regra da diplomacia. Como ele não manteve contato, quem foi o responsável pela segurança de um presidente da República foi a polícia lá mesmo de Santa Catarina. E ele recebeu a medalha dos três dias, Amadeu, que é imbrochável, imorrível e também incomível. Olha só isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Viu, Raniele? Sim. Aliás, a Raniele vai mostrar, vamos mostrar o vídeo aqui agora. A gente vai mostrar porque eu acho que esse é um dos episódios bem, para buscar aqui uma expressão, bem desonrosos, talvez, Ari. Bizarro. Bizarro, mais, mais palavras, deprimentes, porque, prestem atenção, que é o Eduardo Bolsonaro que entrega, o Bolsonaro está presente, e na cena há uma mulher, acho que é assessora do Milei. E o bizarro é o Eduardo explicando os termos ao presidente da Argentina. A gente vai perguntar, meu pai, se já regalaste a amor a medalha 3i. Qual é a medalha? Nada, 3i, só tem, perdão. Não, eu estou falando, perdão. Víctor Orbán, tem, é, só o alto nível da medalha 3i. Ah, ah, olha que boa! Eu quero te explico uma coisa. Imorível? Imorível? Vale. Porque é triple I. Porque é imorrible, se foi cutiçado e está vivo. Não há a possibilidade. Ah, 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 ah. É, imorrible. Perdão, a gente. Ah, sim, sim. Imorrible é que nunca brocha com as mulheres, sempre que se vai à cama. Ah, 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 sim, é, sim. Ah, 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 ah. Não, perfeco, não é perfeco, a vida mesma. E incomode é que não há a possibilidade de ser... Ah, 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 ah. Um outro homem vai te comer, porque no Brasil, te fala comer. Ah, 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 ah. Uma saúde muito boa, imorrível, embrulhado. Não há possibilidade de mudar as coisas sempre. Momento vergonha alheia. Ari, explica aí quem estava no rádio, que ele prestou bem atenção. Esse movimento deprimente dele, ele fala imorrível, aí faz um gesto de que a pessoa não vai morrer, é imortal. O presidente Milley ri e diz, ah, muito bom. Aí ele diz que é imbrochável, ele levanta o braço assim, parecia o Collor dizendo, não me abandonem. Levanta assim o pulso, como que diz que tem uma ereção perene para o resto da vida. Talvez. E, por último, ele diz, incomível. Gente, ele contorce a cintura fazendo referência a sexo anal. Não. Mas foi. Foi não. Foi, foi. Ele virou o corpo e mostrou assim. A referência. Não, certo. De perfil às nádegas, aí fez assim. Não, não. Vamos lá, professor Vila, onde classificar, catalogar na história brasileira esse vídeo aí? Olha, primeiro, essa senhora é irmã dele, sabe? É a irmã. É irmã dele. É irmã. E ela é toda poderosa. Ela manda na casa. Ela manda em tudo. Ela é uma espécie de vice-presidente sem ter sido votada. Ela faz o que ela quer lá. Mas essa manda, eu vi que manda. Agora, o Ari foi muito feliz. É um negócio nunca visto na história do Brasil. Nunca visto. As pessoas, chefe de Estado ou de governo que visita o Brasil, tem as condecorações. Ordem do Cruzeiro do Sul, etc. Entre outras tantas comendas que existem no Brasil. Ou dos governos estaduais. Isso é uma mácula na nossa história diplomática. Porque note que o Bolsonaro está lá, está de blusão, logo atrás, com os braços cruzados. Isso não parece uma reunião de um presidente da Argentina no Brasil. E o primeiro que visitou aqui, agora eu não estou com o livro aqui, é o presidente Roca. Se não me engano, foi o primeiro presidente da Argentina. O Campos Salles, depois visitou a Argentina. Também foi o primeiro presidente brasileiro que visitou a Argentina. Que diferença, viu? Que Brasil é esse? Olha, é um momento triste, triste, triste. E que eu não encontro, sinceramente, não há, tenho certeza, nenhum momento tão bizarro. Acho que a expressão pode ser essa melhor mesmo, que vocês já citaram, como essa. Isso aí é inacreditável. E a entrada também do Millet para fazer o seu pronunciamento. Que ele parece um jogador comemorando o gol, né? Que eu também... Isso ele faz na Argentina, costumeiramente. Mas, externamente, eu creio que foi, menos que eu vi, foi a primeira vez. Negócio também inacreditável. Pode colocar aí, Najla, a imagem. É porque ele age, Apoliana, como um super-star, não é isso? Exato. Era para ser um fim de semana? A imagem lá, ele chegando lá no palco, Najla. Vamos recuperar essa imagem. Ele chegando no palco. Vai, fala, Apoliana. Como eu ia dizendo, esse era para ser um fim de semana em que a direita iria comemorar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o resultado lá na França. Mas a ideia é que esse momento, esse evento que acontece aqui no Brasil, fosse também um momento de comemoração. Para mostrar que a direita e a extrema direita no mundo está crescendo, tem força. De um lado, a gente não conseguiu consolidar. Mas, para o Brasil, para Bolsonaro, essa ligação com o Millet, ela é muito importante para reforçar o laço com os extremos. Não dava para a gente esperar coisa diferente desse encontro. Ele seria realmente, e foi bizarro, sem propósito. Já que, se era para se discutir questões importantes, a gente tinha que falar da parceria da Argentina com o Brasil, que é muito forte. Inclusive, o Lula tem evitado fazer embates mais claros, mais evidentes com a Javier Mille, porque sabe da importância dessas alianças. Mas é infrutífera, politicamente falando, essa reunião serve apenas para a lacração da direita. A Marta traz em manchete que a imprensa não foi muito bem recebida lá. Marta? Não. A Marta traz em manchete que a imprensa não foi muito bem recebida lá.